Pai, 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 Pai. A gente vê aqui nosso Senhor Jesus Cristo, no seu último momento, antes de morrer, Ele está aqui na Santa Ceia e Ele deixa de presente para os apóstolos a paz. Ele diz, eu vou, mas Ele está dizendo, está se despedindo, Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ora, existe aqui um paradoxo, porque a partir do momento que a gente assume a paz de Cristo, o que a gente mais perde é a paz na nossa vida. Exemplo, São Paulo Apóstolo. São Paulo, era provavelmente, antes de se tornar um cristão, levava uma vida pacífica. Depois que ele conheceu o cristianismo, acabou a paz. E sobretudo depois que ele se tornou católico, aí que a paz passou embora mesmo. Porque pregar numa cidade e depois levar pedrada, e tanta pedrada a ponto de parecer que está morto, onde é que está a paz? Mas Jesus Cristo disse, eu vim trazer a paz. E todo mundo que se torna discípulo dele, perde a paz. Como é que se explica isso? O paradoxo se define como uma aparente contradição. Então nós temos aparentes contradições que dão a beleza dos escritos bíblicos e da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A beleza da contradição, do paradoxo, é uma coisa linda. Jesus diz, eu vim trazer a paz, quem segue ele perde a paz. Por que existem essas contradições? Não porque Deus se contradiga, mas é que nós, depois do pecado original, a gente tem uma inteligência assim, mais danificada do que um calhambéque velho. E a nossa inteligência está sujeita a erros. E os nossos conceitos muitas vezes são errados. Então, para nós é contradição, para Deus existe uma coerência profunda. Quando ele diz, eu vim trazer a paz. Existe uma coerência com a vida dos santos que foram perseguidos, com os desastres que aconteceram na vida dos santos. Nós é que temos conceitos errados. Qual é o conceito errado que nós temos? A respeito da paz. Nós estamos errados quando tentamos definir a paz como o mundo define. Por isso que Jesus Cristo diz, eu vos deixo a minha paz, mas não a dou como o mundo. Qual é a paz que o mundo oferece? Liga a televisão para ver. É o melhor colchão. É o melhor perfume. É o travesseiro mais gostoso. É a comida melhor. É o sossego. É conforto. É o sono tranquilo. É o sono tranquilo. Para quê? Por que o mundo oferece tudo isso? Para a gente se esquecer de Deus. Para a gente se esquecer. Para a gente ter vontade de se apegar nesse mundo e não querer ir para o céu. É o sossego para continuar pecando. Para continuar apegado às coisas da terra. Essa é a paz que o mundo oferece. Então, a paz que o mundo oferece é um sossego. Mas é um sossego que gera angústia no homem, porque o homem não foi feito para isso. E por isso as pessoas que geralmente se suicidam são as pessoas que têm tudo. São aqueles que precisamente têm tudo e são os mais angustiados, os mais tristes. O mundo, ele aceitou a paz do mundo. E aí, essa paz se transformou em convulsão, em guerra dentro dele. Então, lembrando, a paz do mundo é uma paz que gera guerra. E qual é a paz de Jesus Cristo? Se a gente for pegar aquele trechinho, e se a gente for conferir na vida de todos os grandes santos, quando ele diz, não vim trazer a paz, mas a espada. Aí a gente entende que a paz de Jesus Cristo é a espada. A espada é o símbolo da luta. A espada é o símbolo de todo o esforço que nós temos que fazer para alcançar o céu. Ou seja, a paz de Cristo é igual à luta, à angústia, à dificuldade, a metas arrojadas, a paz de Cristo igual pedrada na cabeça, perseguição, provações, tentações. Essa é a paz de Cristo? É uma espécie de guerra, porque a espada é o símbolo da guerra, que nos dá uma paz e consciência extraordinária quando a gente aceita o convite de Jesus para lutar. Então, a paz do mundo é uma paz que vira guerra. E a paz de Jesus é uma guerra que vira paz. E é por isso que se a gente pegar aqui São Paulo deitado no chão dessa cidade aqui, Icônio, todo cheio de pedrada, fingindo de morto, não pode nem falar ai, porque se ele falar ai, vão descobrir que ele está vivo, aí vão dar mais pedrada nele. Tem que morder a língua para não falar ai. Tem que chorar para dentro, não pode nem chorar para fora. Deitado, cheio de pedradas, mas o coração dele está em paz. porque ele diz, que graça poder sofrer por Jesus Cristo. Porque o seu discípulo dele, que alegria poder sofrer um pouco do que ele sofreu na cruz. E ali, a não sei quantos quilômetros ali, talvez, seiscentos, mil, talvez mil quilômetros ali, está deitado na cama um imperador chamado Nero. tem tudo. Ele tem a paz do mundo, ele tem as melhores comidas, ele satisfaz todas as paixões dele. Tem um servo lá, espantando até os mosquitos que estão na cabeça dele. Esse homem está angustiado, e vai terminar a vida se suicidando. Nero se suicidou. São Paulo está no auge da felicidade, levando as pedradas. Então, quando a gente estiver, com muita, quem é católico, fiel aos mandamentos da lei de Deus, está resistindo, quando estiver passando por muitas dificuldades, provações, tentações, perseguições, lembrem-se, é Jesus Cristo que está dando a paz dele para você. Continue por esse caminho, porque você vai sair com uma paz e consciência tranquila. Quando você estiver tão tranquilo, deitado na cama, e recebendo tudo de bom, toma cuidado. Cuidado, porque pode acontecer que essa paz do mundo te leve para o inferno e seja o começo da sua angústia, da sua depressão, porque você não está tendo o sinal da paz de Cristo, que é precisamente essa luta, essas dores que a vida dos bem-aventurados nos traz como exemplo. Então, vamos pedir a graça de nós termos o conceito verdadeiro na nossa alma, trazermos o conceito verdadeiro de paz e aceitarmos as lutas, as batalhas, não como uma praga da qual nós devemos nos desvencilhar, mas como um troféu que nosso Senhor está nos dando, um símbolo de honra ao mérito que ele só dá para aqueles que são os verdadeiros discípulos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor12, muitas graças